Olá, eu sou Paulo Torres e começa agora mais uma edição do Direto de Maricá. Sob o slogan do ar faz bem o coração, a Prefeitura de Maricá e o Hemorrio realizaram no último sábado na Escola Joana Benedita Rangel, no centro, uma campanha de doação de sangue. De acordo com a Secretaria de Saúde, 70 bolsas foram coletadas. Também no sábado, Maricá realizou o dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Também foi possível realizar nos 24 postos disponíveis no município a atualização da carteira de vacinação. Eu sempre quis doar, mas por conta das tatuagens eu tive que esperar um tempo e agora surgiu essa oportunidade de ouvir, além de poder ajudar vidas. Foi bem rápido, tanto o atendimento aqui na triagem quanto lá para tirar mesmo. Demora no máximo uns 10 minutos, no máximo. Eu acho que é muito bom você saber que seu sangue pode ajudar outras pessoas. A gente tem uma situação muito boa de vacinação no município. Ano passado a gente atingiu, passou a meta, né? A gente tem mais de 103% nas crianças menores de um ano e nas crianças maiores de um ano a gente chegou a 105%. Esse ano tem uma particularidade, que a Ministério da Saúde lançou uma campanha de intensificação para crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias. Então a gente está aí com essa intensificação para essas crianças por causa da reintrodução do sarampo no país, né? E aí a gente não tem nenhum caso de sarampo no município, tá? Mas a gente já está com essa vacinação já de prevenção, né? Agora vamos falar de esporte. No sábado, 50 crianças do programa Viver Bem participaram de um campeonato de futsal lá na Arena São José. Vejam como foi. O chute mesmo é de recriação, de estar moldando o caráter do atleta, né? Como cidadão, como pessoa. Esse é o foco principal do programa. A gente pede boletim também, a gente acompanha a escola. A gente tem feito esse tipo de trabalho aqui, juntamente com os pais também, né? Esse esporte aqui na quadra, né? Para as crianças, eu acho muito produtivo para eles, entendeu? Eu gostei de ter colocado meu filho aqui. Eu sempre venho, nunca falto. Já no domingo, a Arena Flamengo recebeu a terceira Copa Maricá de Futsal Feminino. O evento, que reuniu 11 equipes, times de Maricá e de fora do município, integra a programação do Outubro Rosa, de conscientização contra o câncer de mama. Hoje é uma realidade no mundo, né? O futebol feminino. Mas nós, há três anos atrás, percebemos e introduzimos não só a Copa Feminina, como também demos uma visibilidade para estar na cidade de Maricá. E hoje nós temos aqui mais de 100 atletas envolvidas, não só do nosso município, mas tem equipes que estão vindo de Nova Iguaçu, de Itaboraí. Isso é importante porque surge o crescimento, não só no futsal feminino no nosso estado, mas principalmente na nossa cidade, porque desperta o interesse em mais meninos em aderirem à modalidade. Sim, eu acho muito interessante, né? Futsal, futebol, no Brasil, uma área de reserva masculina, não tem tanta visibilidade, não existe tanto investimento do governo para as meninas, então eu acho que a Prefeitura está trabalhando muito bem, e principalmente com a bandeira da prevenção, da saúde, do Outubro Rosa. Isso é muito bom para integrar e unir as meninas e mostrar que nós somos mulheres e juntas somos bem mais fortes mesmo. A primeira edição do Festival Sabores da Roça agitou o espalhado no último fim de semana. A festa, que teve início na sexta-feira, dia 18, e só terminou no domingo, dia 20, contou com comidas típicas, cervejas artesanais e muitas atrações musicais. Vejam como foi. Bom, nós somos o Viola de Seix, somos uma ideia de trazer música sertaneja, música raiz de uma forma diferente e, acima de tudo, resgatando realmente a cultura do homem do campo. Nada melhor que uma festa como essa, né, para fazer acontecer esse estilo musical. E eu acredito que iniciativas como essa, de resgatar a roça, resgatar o mais profundo do homem do campo, numa região tão bonita como essa, só tem a ganhar, o povo de Maricá só tem a ganhar. Olha só, eu estou realmente muito surpresa e muito feliz de estar participando. Eu participei das reuniões desde o início e toda a estrutura, toda a organização foi muito bem feita. Ontem eu coloquei até uma postagem sobre isso, que eu estou muito feliz de estar participando. Fiquei sabendo através da internet mesmo e estou achando muito bacana, porque o espraiado geralmente não tem essa movimentação. Estou achando muito bacana que reuni as pessoas de vários bairros de Maricá, reúne aqui para mostrar as trações típicas mesmo do espraiado. A quarta exposição de Carros Antigos de Maricá, realizada no domingo na Orla de Arassatiba, atraiu um público de mil pessoas. O evento contou com mais de 180 veículos, de épocas e modelos diferentes. O evento principal foco é fazer a pessoa conhecer, ter conhecimento e saber que é possível manter os carros. No evento você pode rodar aqui, você vai ver peças, venda, pessoas indicando lugares, lugares que fazem manutenção, onde você conseguir manter o carrinho. Então o bom do evento é esse. E outro, trazer o conhecimento para o público que não conhece. As pessoas novas e velhas vão tendo conhecimentos que não tinham, sobre os carros, sobre a cultura. Maravilhoso, eu acho que tem mais eventos desse cultural, porque as pessoas trazem os filhos, os netos, para ver os carros da década passada. Que muitos agora são os carros que a gente chama de plástico móvel, né? Então, quando vê um carro desse que é difícil você ver na rua, as pessoas ficam se cantando, né? E agora, um convite. Começa nesta sexta-feira, dia 25, a 5ª edição da Festa Literária de Maricá, a FLIM, que vai até o dia 1º de novembro. Está imperdível. A programação completa você confere no site da Prefeitura de Maricá, que aparece aqui na tela. O Direto de Maricá vai chegando ao fim. Então curta, compartilhe e deixe seu comentário. A gente se despede com imagens da 8ª Parada LGBTI+, de Itaipuassu, realizada no domingo, dia 20, sob o tema Amor e Diversidade Importam Sim. O evento, que contou com o apoio da Prefeitura de Maricá, levou cerca de 3 mil pessoas à Avenida Beira Mar, que juntas pediram mais respeito e menos preconceito. Prefeitura de Maricá, mais perto de você!